MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal PonteiroGamer Bom galera dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês aqui é vamos dizer que eu não vou falar que é new é news é news tá bom é de minecraft tá bom só pra vocês ficarem despreocupados Hoje que é dia, no dia no caso 13 aí, tá sendo lançado o Minecraft Story Mode aí pra consoles aí, Playstation e Xbox Não sei especificar se é da antiga geração, se é da nova, Playstation 4 e Xbox One aí Mas o caso tá sendo lançado hoje, e pra você que tem um Android aí pode ficar despreocupado que dia 15 Hoje é terça, é, se hoje é terça, quinta-feira tá saindo já pra Android aí E pelo que eles falaram aqui, a jogabilidade do jogo vai ser igualmente igual aí pros dois tipos Pra console e pra mobile, esqueci o nome da palavra, deve ter outra palavra especificando, beleza? Então, é, pra você que quer jogar aí, pode ficar despreocupado, beleza? Não sei especificar direito se, os caras falaram que a jogabilidade vai ser igualmente igual Igualmente igual é uma palavra muito estranha É, eu tô aqui no Twitter da Teotails, tá bom? Só pra mim ter mais informação assim Vai que eu vou aqui pra baixo e acho alguma coisa, né? Mas pelo que a gente pode ver das imagens, é que vai ser uma coisa super interessante mesmo O Mano Paradoxo disse que ele tava vendo uma live ontem lá E, é, pelo que eu vi lá, pelo que ele me falou, ele achou bem interessante Se ele também não achou, ele vai ver nos comentários e vai comentar qualquer coisa aí Porque ele é retardado, tô brincando Bom galera, então foi só isso daí mesmo Se você gostou dos vídeos, deixa lá, se inscreve no canal, compartilha nos surritos Muito obrigado por assistir o canal Rio e Se São Férias Rumo a 15k aí, agora eu acertei, é em 15k mesmo aí No caso, é pra PC aí, eu acho que você vai ter que tá comprando, beleza? Mas como a gente é mobile, a gente vai dar meio que uma craqueada, beleza? Provavelmente vai tá lá em algum dos sites Ou Eu Sou Android Ou, é, Games Android HVGA São sites que eu recomendo bastante Se você quer alguma coisa que é paga na Play Store Ou pelo próprio Aptoide também, né? Que o Paradoxo deve ter gravado Aptoide Então, não sei, se deixar na descrição Se eu achar, eu boto a descrição, beleza? Mas então foi só isso aí mesmo Falou!